Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, há 517 anos atrás era celebrada no Brasil a Primeira Missa, pela primeira vez o Santo Sacrifício eucarístico era celebrado em nossa terra, o milagre da graça começou a acontecer aqui, o Brasil já tinha sido criado, mas de nada adiantaria ter sido criado se não tivesse sido redimido. O Evangelho de hoje nos coloca diante desse mistério maravilhoso, esse versículo inicial do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, traz, digamos, num versículo, o resumo de toda a obra salvífica, de todo o Evangelho. Deus, o Pai, amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, quando a Missa foi celebrada pela primeira vez no Brasil, a vida eterna veio parar nas nossas praias. Que mistério profundo ver aqueles índios ali ao redor, assistindo curiosamente, sem nada a entender, aquele sacrifício redentor que salvaria a nossa nação. E que maravilha saber que exatamente neste ano mariano, neste ano dos 300 anos do encontro milagroso da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós podemos celebrar este 26 de abril, também recordando que é a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, um dos títulos de Nossa Senhora. Naquela santa missa, nas praias da Bahia, Cabral trouxe não somente a cruz que acompanhou a primeira missa, mas trouxe também uma pequena imagem de Nossa Senhora da esperança. Nossa Senhora está aí marcando a história do nosso país em todos os seus momentos importantes. No dia da primeira missa, está lá uma imagem de Nossa Senhora da esperança e a missa é celebrada exatamente no dia de Nossa Nossa Senhora do Bom Conselho. Como não louvar a Deus e agradecer por ter nos introduzido nesta história fantástica, nesta história extraordinária que é a história da salvação. Meus queridos, nós já não somos aqueles selvagens, pagãos que desconheciam a salvação. Nós sabemos, nós recebemos este Evangelho, nós recebemos esta notícia de que Deus amou tanto o mundo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, precisamos fazer este ato de fé. Portanto, ali, diante da cena da primeira missa no Brasil, quando você hoje for participar da Santa Missa, se ajoelhe aos pés da cruz e mais uma vez consagre o Brasil a Jesus e a Nossa Senhora, aqui terra de Santa Cruz que nasceu aos pés da cruz na celebração da Santa Missa, aqui terra de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora de tantos títulos, porque Nossa Senhora é Mãe de todos, de absolutamente todos, filhos, até mesmo daqueles filhos que a rejeitam. Que o nosso país seja neste ano mariano, recoberto mais uma vez pelo manto sagrado da Virgem Maria. Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho Único no ventre, no seio da Virgem Maria, para que todo que nele crê não pereça e nós, que não queremos perecer, nos aproximamos do colo desta Mãe bendita que segura o Seu Filho pequenino, fonte de nossa salvação e que nos dá, sim, nos dá o Seu Filho em cada Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.